Hoje tu fez chapinha Quanta, rolou uma alisada no cabelo, né? E ainda passou enema, maquiagem, face lifting, lipoescultura, aplicação de bomba Bom dia, Sully Bom dia, Sully E aí? Acaba com ele, senhor Sully, mano Assim ele perde a concentração Bom dia, Sully Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro, Mona Lisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garota da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta Eu também te amo, amor Não, não, eu disse que eu sou... Tá, o quê? Eu disse que eu sou grávida Você vai ser capaz É menina 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 Ela é perfeita Acho que devemos chamá-la de... É um concurso Os meus dias serão briladeras A flor mais bela Tão bela Quantas rosas Preciosa Como um lírio dos vales Seu nome é forte Uma flor que resiste ao deserto Seu sorriso em minha memória Estará sempre guardado Tão bela Ela é belíssima Parece até uma Guardada do pai Bela Tão bela Seu nascer Transformou Minha história Filha Menina Escolhida Por Deus Pra fazer sorrir A nossa vida Com você Os meus dias Serão primavera Você é linda Ou ela Ela é a cara da mãe Ainda bem Tem brinquedo Espalhado pela casa Toda Ela é tão bonita Sim, ela é mesmo Mudou de tal maneira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Que coisa mais linda Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Estou tão orgulhosa de você Você se tornou um ótimo pai Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Você ficou linda Eu lhe ia explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Família grande e feliz É como a vida deve ser Então onde está sua família grande e feliz? Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Eu desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Não é maior que o meu amor por você Não é maior que o meu amor por você